Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o Xbox Series S, sobre o Xbox Series X, sobre o poderoso PS5 e sobre muita gente que está falando na internet, especialistas, entusiastas, programadores, atemida mídia sonista, falando que o Xbox Series S não pode ser considerado um console de nova geração, que ele terá problemas com os jogos da nova geração, principalmente por conta da sua baixa quantidade de memória principal, memória de vídeo, que são divididas, e por conta da baixíssima largura de banda da memória de vídeo, na memória principal, 224 GB por segundo, que é realmente uma quantidade, uma largura de banda bem pequena para os padrões que a gente tem atualmente. Mas, será que isso é verdade? É o que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje. Se inscreve no canal, para você poder continuar acompanhando esse conteúdo que a gente faz aqui, maravilhoso. Dá uma olhada lá na Twitch, para acompanhar as lives, a gente vai estar fazendo um sorteio do gabinete RioToro CR1288TG, o gabinete de Cristiano Ronaldo, custa aí mais ou menos mil pratos para todo mundo que for Prime no dia 1º. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. GBG Mall, para você fugir da craqueagem, terabyte para você comprar o seu computador gamer melhor que os consoles da nova geração, e também o app OneFootball, que está voltando totalmente repaginado para você ficar por dentro de tudo que está rolando dentro do seu clube do coração. Utiliza os links na descrição, a Amazon também, se você for comprar alguma coisa na Amazon, se quiser usar o seu Battle, tudo na descrição, e vamos lá bater um papo sobre esse problema das memórias do Xbox Series S. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da GBG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, nesses últimos dias, a gente tem visto muitas pessoas falando do Xbox Series S, e muita gente falando que o console terá problemas na próxima geração para fazer aquilo que ele foi projetado para fazer, que é rodar jogos. E tudo isso por conta da quantidade de memória principal e da sua taxa de largura de banda consideravelmente baixa para os dias de hoje. As pessoas estão falando que o Xbox, ele não pode ser considerado um console de nova geração, porque ele é até mais fraco do que o Xbox Series X, porque ele não vai rodar 4K e tal, e todas essas baboseiras que a gente está acostumado a ver na internet. Na minha opinião, tem três motivos para que as pessoas estejam falando esse tipo de coisa. O primeiro, as pessoas podem não confiar na Microsoft. O segundo, as pessoas talvez não entendam e não estejam inteiradas com os novos conceitos e as novas tecnologias que a Microsoft está trazendo como carro-chefe para os novos consoles da próxima geração, como o DirectX 12 Ultimate. E a terceira opção, que é a que eu acredito que seja verdade, é que as pessoas estão querendo gerar assunto e clique e isso dá dinheiro. Então, quando você vê um console de 299 dólares, que apesar de rodar os jogos ruins, na minha opinião, ele roda os jogos ruins, mas de uma forma decente, coisa que o Xbox One, ele já não faz mais, o One S já não faz mais. Então, a Microsoft está atualizando o seu console para a nova geração e dando às pessoas a possibilidade de jogar todos os jogos anteriores numa qualidade melhor, aceitável, sem queda de quadros, 1080p, alguns jogos de 1440p e tal. E pelo preço, pelo preço, para mim, excelente. Uma coisa que eu acho interessante nesse assunto é que as pessoas ignoram totalmente esses conceitos da nova geração para falar no caso do Xbox Series S, mas no caso lá quando a Sony anunciou o poderoso PS5 com uma GPU ligeiramente mais fraca do que o Xbox Series X, todo mundo ainda usou o tal SSD da Sony. E vários programadores vieram ao Twitter e tal e fizeram matérias falando que o SSD é o... GPU nada, GPU não vale mais de nada, agora é SSD, SSD, SSD... E no caso do Xbox Series S, ignoraram completamente esses conceitos da nova geração que eu vou tentar explicar para vocês aqui da forma mais simples possível porque, porra, o consolista não gosta de saber de nada disso. Então vamos dar uma olhada primeiramente nas especificações do console. O console tem um processador de 8 núcleos, 16 threads. Qual é o clock do console, Baltar? Não sei, não quero saber e tem raio de quem sabe. Não faz a menor diferença o clock do console. Olha, tem matéria idiota aí na internet falando que o Series S ele é mais rápido que o PS5, que ele pode atingir taxas mais rápidas por conta do clock do processador. Cara, tudo besteira. O PS5, o Xbox Series X e o Xbox Series S tem exatamente o mesmo processador e o clock deles não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Todos eles vão ter o desempenho de processamento igual. Agora, quando é no caso da GPU, é como se o Xbox Series X tivesse uma, vamos passar tudo para a RDNA 2, uma RX 6900, o PlayStation 5 tivesse uma RX 6700 XT e o Xbox Series S, ele tivesse ali uma RX 6500, que ela faz o quê? Roda jogo. Roda jogo decentemente. Numa qualidade decente. A Microsoft anunciou um SSD de 512 GB e a galera reclamou também. Não, é muito pouco, pô, meus jogos. Caraca, eu vou combar que é um lixo que não sei o quê. E a galera também se esquece de falar, filhão, você achou um lixo? Tem o X. Compre o X. E depois a Microsoft anunciou que você vai poder armazenar a instalação dos seus jogos num HD comum, num HD externo e tal. Mas os jogos da próxima geração vão ter que estar no SSD, porque o SSD faz parte de um novo conceito que tira muita carga de trabalho da memória principal e também da GPU e também da CPU. Então a Microsoft trabalhou junto com a C.A. Gate no Xbox Velocity Architecture, que é um SSD super rápido, até um SSD rápido para os padrões atuais. Um SSD comum, ele consegue ler cerca de 600 MB por segundo e no caso do SSD NVMe da Microsoft, cerca de 2.4 GB por segundo em arquivos crus e usando compressão com o algoritmo dedicado e proprietário da Microsoft, acho que trabalhou também junto com a C.A. Gate, cerca de 4.8 GB por segundo. Então, com essa taxa de transferência, com essa velocidade de SSD, é possível você fazer a transferência do SSD para a memória de vídeo do console muito rápido. Em 2 segundos, por exemplo, você consegue encher a memória principal do console com dados comprimidos. E o que a memória de vídeo ela faz? Ela carrega os dados que estão no disco, hoje em dia é assim que funciona. Eu vou carregar essa área aqui, eu vou carregar as texturas, vou carregar tudo o que precisa, vou botar coisa no buffer, ela pega aquilo tudo do HD, que demora, pra caralho que demora dois terços do tempo dele procurando esses arquivos lá no meio de tudo que tem lá no HD e depois mais um terço para entregar. E isso demora muito, quer dizer, era cerca de 5 vezes mais lento do que um SSD com dados cruz do Xbox atual. Então a memória de vídeo ela faz isso, armazena lá para que a GPU possa acessar, faz os seus desenhos geométricos, a GPU aplica a textura que está na memória de vídeo, aplica os filtros ali e depois exibe na tela. É assim que funciona a coisa. Então, a maioria das técnicas que o DirectX 12 Ultimate está trazendo é para retirar carga de trabalho da GPU, do SSD, um uso eficiente, um uso mais eficiente da memória de vídeo utilizando essa ligação direta ali via DMA, que é acesso direto DMA, acesso direto à memória sem a utilização do processador ou com muito pouco uso de processador. Então, tudo isso, tudo isso visa o quê? Um uso mais inteligente dos recursos do console. Microsoft traz três pontos aqui, três tecnologias, inclusive uma foi mostrada no vídeo de exibição lá do Xbox Series S e foi completamente ignorada, completamente ignorada por todos esses programadores, todos esses especialistas aí e todos os caras que ainda usaram também o tal do SSD do PS5. Então, o SSD do PS5 é duas vezes mais rápido que esse aqui do Xbox? É, mas será que faz tanta diferença assim? Tanta diferença assim? Se com essa taxa de transferência aqui você consegue o console, o Series X ele tem bastante memória de vídeo com uma largura de banda gigantesca, né? E ainda tem a possibilidade de fazer essa troca nessa taxa de transferência ali com dois segundos você consegue lotar a memória de vídeo do console com dados que estão no SSD então a troca muito rápida é uma coisa que não existia até agora e a Microsoft está trazendo isso assim como a Sony também está trazendo isso então por conta dessa baixa largura de banda e da baixa quantidade de memória principal disponível a Microsoft mostrou o Samper Feedback que é uma tecnologia que ela calcula ela processa só aquelas texturas que estão sendo exibidas na tela e por conta dessa troca rápida ela consegue armazenar em buffer ela consegue saber qual a textura ela vai precisar nos próximos quadros e fazer um uso inteligente disso quando você está olhando para um determinado lugar aquelas texturas ali elas estão carregadas carregam tão rápido que você não consegue ver algumas estão na memória principal outras estão em buffer então quando você gira para um outro lado ela libera a memória que estavam carregadas aquelas texturas ali e carrega na outra então eles reaproveitam texturas carregam texturas que estão mais longes numa qualidade de MipMap mais baixas ou seja você tem uma textura lá que a textura está em 4K quando você está perto a textura está carregando em 4K a textura que está em uma distância média ela carrega a 1440p e a textura que está lá atrás carrega em 720p isso tudo a Microsoft mostrou o sample feedback exatamente exatamente para mostrar que olha com essa quantidade de memória e mesmo com essa largura de banda baixa a gente consegue fazer milagre a gente consegue fazer milagre que além disso a Microsoft mostrou o variable rate changing que é uma outra tecnologia para tirar a carga da GPU e agora a gente entra e no caso da GPU do Xbox Series S ela tem apenas 20 unidades computacionais a gente não sabe ainda a força dessa GPU a 4TFLOP 4TFLOP só serve para a gente comparar ela é mais fraca do que o PS5 e a mais fraca do Xbox Series S a gente sabe disso mas o que que essas placas podem fazer com 4TFLOP com 20 unidades computacionais a gente não sabe a gente vai ter que ver ainda e o variable rate shading ele é uma técnica que numa cena menos complexa você processa todos os pixels da tela e isso seria muito mais pesado para a GPU numa cena um pouco mais complexa e que por exemplo essa GPU não daria conta de atingir os 60 quadros ela processa de 2 em 2 pixels e os que estão adjacentes ela interpola ou 4 em 4 ou em determinadas partes diferentes você está numa corrida e você vê por exemplo o seu carro todos os pixels processados ali a pista por exemplo de 2 em 2 de 2 pixels e os outros interpolados nas laterais 4 em 4 tudo isso para poder diminuir a carga da GPU e usando também o sample feedback lá no final você está vendo as texturas que estão sendo reaproveitadas porque tudo isso acaba passando despercebido quando você está jogando você está ali jogando você está olhando para o teu boneco você não está prestando atenção se uma textura lá embaixo está sendo carregada com uma qualidade minimamente inferior que você não consegue perceber então tem muita coisa nova sendo trazida para esses consoles tem o Mesh Shading também que é capaz de carregar objetos com a geometria reduzida a NVIDIA soltou uma demo que você pode baixar na internet chamado Asteroides que são bilhões de polígonos na tela alguns desses polígonos estão sendo executados com uma geometria muito mais simples se eu não me engano até 8 vezes mais simples e você não percebe não percebe porque é tanta coisa sendo exibida na tela e a GPU trabalhando nisso de uma forma tão inteligente que você fala assim se eu tivesse que processar toda essa geometria crua sem estar usando o Mesh Shading a GPU não ia aguentar porque é muita coisa é muita coisa então todo o conceito dos consoles de nova geração eles estão envolvendo um aproveitamento mais inteligente do uso do hardware e isso a gente via muito no PC as caras chegam ali porra mas como é que o jogo roda tão mal assim no PC é porque os caras cagam pra essa porra porque tem muita coisa pra ser feita e é normal você ver o programador reclamando porque o cara sei lá vai ter que estudar essa porra é técnica nova vai estar lá você vai poder dar comando direto pra GPU você vai poder abrir uma parte lá e você vai poder programar em assembly em linguagem de montagem da GPU e o compilador vai entender não aqui esse cara aqui ele quis falar diretamente com a GPU então eu vou pular essa parte do código porque ele fez isso aqui pra agilizar então tem muita coisa nova muita coisa nova sendo trazida pra esses consoles e não tem cabimento cabimento a pessoa achar que a Microsoft não sabe o que ela está fazendo a Microsoft sabe exatamente a Microsoft é a dona é a dona dessas tecnologias essas tecnologias estão sendo desenvolvidas com base nos consoles então como é que essa porra não vai funcionar pode não funcionar num jogo da Ubisoft caralho a Ubisoft caga bota aquela porra lá de qualquer jeito mas tudo isso depende na minha opinião também do controle de qualidade da Microsoft esse jogo vai ter que rodar filho caralho o que vocês vão botar esse jogo merda no meu console pra fuder a parada as ferramentas estão aí as ferramentas estão aí basta que os programadores aprendam a usar de forma correta porque a gente tem várias demonstrações aquela demonstração da Unreal a gente tem essa demonstração dos asteroides da NVIDIA a gente tem muita muitos exemplos do que essas novas tecnologias podem fazer e o console na minha opinião é um console mais simples que vai atender a galera pra jogar em 1080, 60 1440p 30 e 60 é simples cara é simples agora você pode me dizer mas esse console não vai dar certo talvez no meio da geração a Microsoft tenha que trocar ele aí eu tenha que trocar o meu console cara eu não acredito que você vai ter que trocar o seu console mas eu acredito que você vai ficar tentado a trocar o seu console caso a Microsoft no meio da geração atualize esse Xbox aqui eu vou atualizar esse Xbox aqui e a gente vai lançar uma versão um pouco melhor esse aqui vai continuar rodando jogos assim o outro vai rodar um pouco melhor e você compra se você quiser caso você não queira você tem o Xbox Series X caso você não queira você tem o poderoso PS5 cara então eu acho que a galera que está falando essas coisas ignorou completamente isso daqui que é talvez o principal da nova geração e também eu achei que teve realmente uma má vontade por parte de muita gente que ainda usou o SSD do PS5 lá o caralho que era o melhor de todos que vai poder carregar um monte de coisa um monte de tudo fazer mágica e realmente é um conceito diferente que é interessante mas não elimina o fato da GPU do PS5 ser ligeiramente mais fraca do que do Xbox Series X se rodar numa velocidade lá é estranhíssima que a gente ainda não sabe como é que vai ser vendo os jogos que eu vi no PS4 Encharted 4 Spider-Man que tem uma das cidades mais vivas que eu já vi num jogo até hoje o The Last of Us Part 2 cara os caras podem fazer muita coisa os caras podem fazer coisas absurdas com isso daqui inclusive rodando no Xbox Series S muito mais simples imagino que a Naught Dog não faria com o The Last 2 num console desse daqui os caras iam fazer miséria naquilo ali cara porque é aquela porra basta você querer fazer basta você fazer funcionar as ferramentas estão lá o hardware é bom é potente ainda tem outra coisa por exemplo placas antigas o pessoal fica fazendo essas comparações entre NVIDIA e a porra do console e placas antigas por exemplo uma Radeon 390X 280X 290X que tinha barramento lá de 512 bits com a taxa de transferência de 640 GB por segundo e que é mais fraca do que uma placa hoje é muito mais fraca do que uma placa mais simples hoje que a gente tem aí no mercado que tem uma largura de banda muito menor então essas comparações são bobas cara são bobas eu não acredito que a Microsoft sendo dona dessa porra toda aqui cara daria o mole de trazer um console que não serve pro público dela que ela sabe exatamente quem é sabe que só joga jogo merda jogo ruim online e que não vai reclamar dessa porra vai optar pelo console mais simples pelo custo benefício que é exatamente pra isso que ele foi projetado então pessoal o que vocês acham aí vocês acham que teve má vantagem da galera em analisar isso teve dedo da mídia sonista aí que ainda usou um SSD ainda usou um sistema e depois simplesmente ignorou que o Xbox tem exatamente a mesma coisa o que vocês acharam disso coloca aí nos comentários não esquece de seguir lá na live não esquece que se chegar em 1500 Prime Light vai sortear o Series S vai sortear também um poderoso PS5 então vira Prime lá na Twitch pra ajudar o seu Battle um grande abraço a todos é nóis e até a próxima